Aqui nesta escola, a folia ficou por parte da criançada que deu um show. Esta escola já realiza há alguns anos esta festa de carnaval. A professora Enaê conta que primeiro eles aprendem tudo sobre a história do carnaval e logo depois caem na farra. Todo ano a gente programa, trabalha com eles a história do carnaval, das marchinhas e tal, da escola de samba e traz o bailinho para eles, para eles poderem presenciar, vivenciar um pouquinho da escola. Este ano a gente teve pouco tempo, não deu para trabalhar muito, mas trabalhamos as marchinhas, a questão das fantasias, a montagem das escolas de samba, um pouquinho da história e aí para finalizar a gente faz o baile com eles. Eles podem vir fantasiados, a gente se fantasia e vai poder brincar. Aqui é conciliado o útil ao agradável, a diversão ao conhecimento. A gente trabalha a parte do letramento com a letra das marchinhas sempre, né? E sempre conta um pouquinho das histórias também. Até o que as escolas vão trabalhar, né? Que eles vão apresentar as escolas aqui de Friburgo, um pouquinho do que eles vão fazer do enredo. A gente ainda trabalhar dentro de sala, eles já vão para o carnaval sabendo o que eles vão encontrar lá na avenida também. A imaginação tomou conta do espaço. Olha só quem esteve presente na festa. A Isabela de cúmplices de um resgate e até o incrível Hulk. Veio fantasiada de Ana. E por que fantasiada de Ana? Porque eu gosto, eu gosto muito da Ana. E o que você achou da festa aqui? Eu achei muito legal. É. Curtiu bastante? Curti. E você, Lara, o que você achou? Eu gostei. É? Você veio fantasiada de quê? Da Maísa. Você gosta da Maísa? Gosto. E a festa, então, tá boa? Tá. Gustavo, você veio fantasiada de quê? Homem de Ferro. Por quê? Porque eu quis. Você gosta do Homem de Ferro? Gosto. O que você achou da festa? Boa. 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 Boa.